E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day galera, aquela série começando do zero, vocês estão curtindo tá galera, então vamos que vamos fazer a nossa fortaleza aqui, vamos melhorar a nossa base tá galera, como prometido, eu vou estar fazendo uma gameplay logo depois tá galera, para a gente poder subir o XP aí junto tá galera, é o seguinte, vamos lá, mas antes galera, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, é muito importante o like, para o YouTube levar o vídeo para frente galera, precisa do like de vocês, se você está assistindo agora, dá o like, entendeu, às vezes tem mil visualizações sem likes, porra tem que ter mil likes galera, arrebenta no like aí, beleza, conto com o apoio de vocês aí ó, vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, como vocês verem aqui ó galera, a gente vai fazer esse setor aqui, e vamos fazer esse corredor aqui galera, como eu falei para vocês, nossa base vai ser assim que a gente vai aproveitar essas paradas que tem aqui tá galera, então esses aí são os itens tá galera ó, consegui 20 toras aqui, por que galera, consegui essas 20 toras, porque eu caí para dentro galera, eu caí para dentro aqui, tem que arrebentar galera, tem que arrebentar aqui, cair para dentro mesmo, tem esses ferro aí ó galera ó, vamos deixar essa parada aqui, beleza, show de bola, vamos ver como é que está a nossa vida aqui ó galera ó, tomo bem na fita ó, nível 68 tá galera, nível 68, então vamos lá galera, vamos começar aqui ó, nossa personagem vai ficar aqui ó, nessa paradinha aqui, vamos aqui rapidão, beleza, então nós vamos começar aqui ó galera ó, show, porque galera, porque galera, vou estar explicando para vocês, eu fiz esse corredor aqui, e esse corredor aqui, porque galera, olha só, tudo que eu fizer aqui ó, se eu quiser fazer uma parede aqui, eu consigo, e não preciso upar esse trem aqui, tá galera, entendeu, eu não preciso upar esse trem, beleza, essa é a grande estratégia da parada, tá, então vamos lá, é, aqui é a mesma coisa, tudo que eu não preciso upar nada aqui, tá galera ó, pelo menos esses daqui ó, ó, eu não preciso upar, então essa é a grande estratégia, beleza, então nós vamos aqui dentro aqui ó galera, dentro do quadrado, a gente tá aqui tanto faz, tá galera, que tanto faz, beleza, beleza, show de bola ó, acabou, pra gente upar aqui, tem que ser no nível 3, beleza, agora nós vamos nas portas galera, olha isso galera, olha isso, que a gente vai fazer aqui ó, vamos upar essa porta aqui ó galera ó, hahaha moleque, a gente precisa upar aqui cara, tábua e pedra galera, vamos ver se a gente tem tábua e pedra aqui galera, tábua, pedra eu não sei se a gente tem galera, não tem pedra aqui, ah, tem pedra aqui ó galera, pelo menos pra upar aquela porta ali, cadê, tábua aqui no carvão galera, tábua aqui no carvão, vamos lá, que eu esqueci desse detalhe aqui, beleza, ó galera, caraca, as duas, hahaha moleque, o tubarão tá feliz demais galera, olha essa porta, caraca, 25 tábuas galera, 25 assim, rouba a tábua aqui do carvão, rouba aí, rouba a tábua do carvão, depois a gente volta pra cá de novo, tá galera, meu mouse tá zoado, tá zoadão meu mouse ó, show de bola galera, show de bola mesmo, tá bonito aqui, agora vamos upar a nossa segunda porta, tá galera, podia ter botado janela, mas aqui dentro vai ser porta, que vai ser o nosso presídio aqui galera, vai ser o nosso presídio aqui ó, show, show de bola, olha isso galera, olha esse setor cara, vem aqui, isso, eu quero tirar um print aqui, caraca, ficou fenomenal galera, ficou fenomenal esse viado pra correr aqui ó, o nome dele tá aparecendo aqui pra gente, olha isso, fecha aí a porta aí, fecha a porta, a porta, valeu Giovanna, caraca, ela tá indo muito galera, boa, eu quero ajeitar ela aqui direitinho aqui, agora sim galera, vamos tirar o print daqui, começamos nossa primeira exporta nível 3 aí galera, então pra invadir aí, a horda não consegue mais tá galera, então depois de vai focar, cadê, vamos ver aqui ó galera, pra ela, aí aqui é uma parada mais delicada tá galera, aí a gente precisa de moto, entendeu, precisa de moto, pra poder farmar esses itens aqui, beleza, mas vamos que vamos que a gente vai conseguir tá galera, a gente vai conseguir, vamos conseguir pegar na escada, nos caixotes, que a gente fizer aqui, de bom nós vamos conseguir tá galera, então vamos guardar aqui ó, eu queria tá ocupando essas paradas aqui, beleza, show, é pra gente poder pegar o nosso porrete aqui né galera, vamos lá pro nosso vídeo lá tá, bora tuba, bora, vamos ver se tem o vendedor aqui, aquele, tem ele aqui ó galera, tem ele aqui beleza, a gente precisa de XP né galera, ó XP aumenta, não quero, ó arma, a chance de encontrar arma não quero, vamos ver aqui ó, você recupera energia, cara, vamos aqui no dano aqui, vamos no dano aqui e eu vou fazer um corte, então galera, chegamos aqui boladão tá, vamos ver quanta quantidade de dano isso aqui ó, 15, vamos com o de 26 galera, que eu vou na floresta nível, pedreira nível, vamos na nível, na nível 1 mesmo galera, vamos na nível 1 mesmo, vamos na nível, vamos na nível 2, que aqui a gente é carne de pescoço e vamos que vamos tá galera, tem umas paradinhas aqui ó galera, vamos nessa caixinha de ajuda aqui, vamos nessa caixinha de ajuda aqui, isso mesmo, não dá pra ir no motoqueiro né galera, vamos na caixa de ajuda, vamos que vamos aí ó, depois a gente vai na floresta nível 2 ali e vamos que vamos galera, show, vamos terminar todo mundo aqui galera, vamos terminar todo mundo aqui, vamos subir o XP aqui, que aqui é fácil tá galera, vamos subir o XP aqui ó, meu Deus do céu, estourei tudo, então galera, vamos subir o XP, o XP, beleza, sapeca ele, a moleque, beleza, vamos abrir logo aqui, que eu sei que vocês gostam, que de ver logo a parada, logo, boladona tá galera, depois eu vou matar esse zumbi aqui, então a gente vai sair de estratégia o que? Sub-XP galera, sub-XP, olha isso galera, olha isso, show de bola, racha a cuca, achei ferro, tá, ferro é muito importante, é, racha a cuca, é, ó, ainda dá pra gente pegar aqueles verdinho ali ó galera, cuspiu duas vezes, mas tomou na testa, tomou na testa parceiro, vamos pegar aquele gordão lá galera, vamos pegar aquele gordão lá, beleza, show de bola, 78 de dano, 26, beleza, olha como é que a gente mata ele rápido galera, não tem galera, não tem, o jogo não tá difícil, tá, a única coisa que acontece no jogo é que vocês gastam muito itens, mais difícil o jogo não está, tá galera, vamos explodir a cabeça dele, já era, capotou, vamos pegar logo esse viado aqui galera, olha isso, beli, opa, tem um zumbi ali, pensei que tinha um zumbi ali galera, vamos pegar logo o zumbi pra cá, e a gente vai pegar e vai limpar essa floresta todinha aqui, essa caixinha de ajuda aqui, é muito boa cara, os gráficos desse jogo é impressionante, caiu de cara, e ela brotou um palhaço ali, e viu aí galera, brotou ali no, no meio do mapa cara, que macumba é essa malandro, que isso, pega esses itens aqui ó, sai para lá, subimos de nível, olha essa roupa dele aqui está boa, essa está boa, as outras eu não vou levar não, mas essa está boa, beleza, vamos levar essa picareta aqui galera, vou deixar essa parada aqui, isso aí, vamos deixar os itens na caixa de ajuda aqui, depois a gente pega tudo tá galera, essa é a grande estratégia, beleza, você deixa os itens ali, para poder fazer a limpa, subiu o XP, e o resto é só alegria galera, é só alegria, beleza, deixa aqui a picareta aqui, se precisar né, vamos pegar logo aquele palhaço ali, já subimos para o nível 69 galera, 69, será que até o final de semana, eu chego no nível 100, porra, não chego não, no nível 99 não, não chego, não chego, caraca rapaz, rapaz, os bichos estão vindo nebuloso mano, nebuloso mesmo galera, nebuloso, vamos ver isso, tem mais coisa para cá, pega só essa frutinha aí galera, essa frutinha aí, show de bola, o começo é assim tá galera, é complicado, as paradas, você tem que fazer as paradas mais simples, procura aí nos locais mais simples, beleza, para conseguir uma parada da hora tá galera, agora que eu pego e deixo no automático aqui galera, e é só alegria, limpou, a gente faz o percentual todinho ali, e é show, galera, deixa no comentário quem está curtindo essa série aí galera, realmente quem está curtindo essa série, quem está começando agora no jogo tá, começando do zero, valeu, tamo junto aí galera, um abração, fui! Eeey! E aí E aí E aí